Boa tarde, Anil. Tudo bom? Tudo bom, Diego? Diga lá as ofertas do nosso querido armazém pra hoje. Ó a musiquinha. O Natal está chegando. Pois é, o Natal está chegando. E pensou no presente, é lógico, pensou no armazém em Paraíba. Já está pensando no presente. Rapaz, é o seguinte. Eu penso, né? É porque um celular é muito caro. Dá pra comprar mesmo. Não, caro? Pelo amor de Deus. Você vai me dizer agora. Porque se me convença, me convença. Vamos ver se esse celular vai ganhar um celular novo. Estreando com você, eu trouxe aqui dois lançamentos. Eu nunca trouxe aqui no programa. É isso que eu estou olhando. Ele parece um telefone. Isso. Vai mexendo nesse. Vai paquerando com esse aí que é sucesso. Vou começar logo falando desse que está com o ano aí. É o Galaxy J6 Plus. É lançamento da Samsung, certo? Tela grande pra você assistir as suas séries aí. Pra você jogar também. Sucesso. A digital é aqui do ladinho aqui, certo? O desbloqueio. Mesmo. Câmera dupla pra sair perfeita as suas fotos. Tem flash aqui também atrás. Tem flash. Sucesso. Esse aí, 32 gigas de memória. E esse aí, Ana, e você desbloqueia com a face, assim. Só um. Você colocou na frente e já desbloqueou o tomacamento. Se for sem maquiagem, ele vai desbloquear mesmo. Vai. Vai. Faça com maquiagem e sem maquiagem, que ele é bom. Ele vai desreconhecer. Eu já fiz o teste. Já fez o teste? Já. Tá aprovado. Esse é bom. Esse ninguém pega, viu? Esse aqui só eu vou desbloquear. Eu quero mostrar o preço pro pessoal agora. Sim, vamos falar de preço. Lançamento hoje. J6 Plus. Coloca na telinha aí, pessoal. Olha só. Hoje. 1.299. No lançamento? No lançamento. E esse valor dividido até em 10 sem juros. 10 de 129,90. Tá bom ou não tá? O Saulo vai dizer que dá pra eu comprar. Vai mandar eu deixar de ser mais. Dá pra comprar, viu? 10 sem juros. Deixa de chorar. Dá pra comprar. Calma, calma. Vamos pro outro. Vamos pro outro. Agora eu vou mostrar esse aqui. Esse aqui eu acho que você vai gostar. Olha a cor desse celular. Esse eu já gostei mais, viu, minha gente? Já combinou com você. Só pra calda cor. Olha. Esse é o Galaxy J4 Plus. Menina, é lindo. Também é lançamento na Samsung, tá? Tela grande, design moderno. Peraí, esse é o J6. Esse é o J6. Esse é o J4. Esse aí você pode até brincar com suas fotos. Ele vem com as carinhas, ali o cinto. É bem bacana. Pra quem gosta de tirar selfie, é perfeito. Tá aqui atrás. Galaxy J4 Plus. Hoje no armazém em Paraíba, por apenas. Coloca aí na tela. Hoje. Olha só o precinho. Sensacional. Por apenas R$ 999. Esse tá melhor do que o pra mim. Melhor, né? Ficou menos de 100, ficou dois dígitos, dá pra mim. Olha, ou 10 de R$ 99,90. 10 sem juros também, Diego. Além desse modelo, você vai encontrar muito mais modelos de smartphones. Não só isso. Que é lançamento, né? É, esse aí é lançamento. Agora, não só smartphone, tem TV, tem geladeira, enfim. Muita coisa bacana. Natal tá chegando, fim de ano aí, ó. Pensou no presente, corre na nossa loja. Comprou, levou? Comprou. Boa, tá boa. Opa, sabe tudo já. É, porque eu costumo comprar um negócio, mas eu tenho um ódio de esperar. Ódio. Falou tudo. Se for hoje na loja, agora. Já levo. Comprou, já leva na hora. Diego, eu não tenho como ir agora, no horário comercial, como é que eu faço? Vai à noite no Shopping Mangabeira, que tem armazém em Paraíba, que é aberto até às 22 horas. Sucesso? Olha, não tem a dizer que não dá pra comprar, não, porque dá. Dividindo em 10 sem juros, funcionando até 10 da noite. Só no armazém, né, não? Só no armazém. Valeu, Diego. Deixa eu aproveitar aqui, que eu vou ficar conversando mais com o Diego, pra ver se eu consigo aqui mais um desconto nesse celular. Vamos pro intervalo? E tem... E tem... E tem...